A manhã, oito agências da Caixa Econômica em Sergipe vão abrir para o pagamento dos benefícios do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS. O horário de funcionamento será das oito da manhã ao meio-dia. De acordo com a Caixa, não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas serão atendidas. As equipes da Secretaria de Saúde de Aracaju realizaram testes rápidos para a Covid-19 no Terminal Maracaju, zona norte da capital. Foi mais uma ação do projeto TestaJu. Quem passou pelo terminal pôde realizar o exame. Segundo a Secretaria, hoje foram feitos 470 testes, sendo 44 pessoas que detectaram anticorpos. Duas testaram positivo e foram encaminhadas para atendimento médico. Doze pessoas apontaram carga viral. Oportunidade de emprego. A Fundate, Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, abriu 14 vagas para quem quer retornar ao mercado de trabalho. São oportunidades para podólogo, manicure, pedicure e auxiliar de serviços gerais. O interessado deve entrar em contato através do telefone 991-321200, das sete da manhã até uma da tarde, de segunda a sexta. Assim, com a minha primeira base.